Música Olá, o Vida Vivida de hoje abre as cortinas com uma mulher que tem nome de princesa, mas já dormiu na rua. Ela foi aspirante a noviça, Miss Olhos Sensuais, enfermeira, aeromoça e motoqueira do Globo da Morte. São 45 anos de aplausos, risos, choros e extravagâncias da nossa convidada. O Vida Vivida traz o furacão Leide Francisco. E aí Leide, um prazer ter você aqui. Que apresentação chocante. Ah, que bom que você gostou. Obrigada pelo carinho. A gente vai bater um papo aqui e também você vai responder as perguntas da nossa galera da telinha. Legal, legal. Tá bom? Mas antes, prepare o fôlego que a gente vai mergulhar no passado da Leide Francisco. A mineirinha Leide Francisco não revela a idade. Estreou no teatro substituindo uma atriz para desgosto do pai, pego de surpresa na primeira fila. Leide participou dos mais importantes concursos de beleza de Belo Horizonte, até conquistar o título de Miss Minas Gerais. Chegou ao Rio de Janeiro aos 35 anos. Logo no primeiro dia, foi assaltada e, sem um tostão, acabou tendo que dormir duas semanas nas ruas. Mas a estrela de Leide não ia deixar de brilhar. A atriz gravou três discos, participou de 30 filmes e perdeu a conta do número de peças que estrelou. Tem um carinho especial, é claro, pelo teatro de revista. Atualmente, divide o apartamento com cachorros, papagaios e, acredite, urubus. Mãe de dois filhos, Leide Francisco adora os amigos e sente falta de muitos dos que ajudaram a compor sua história. E aí, Leide, fala para a gente, você é uma pessoa saudosista? Eu acho que quem tem história tem que ter saudade, né? Posso falar assim, ah, o importante é o presente. Mas o presente sem passado é muito triste, né? Eu tenho muita pena de quem não tem passado para não ter presente vazio, né? Quais são as pessoas que marcaram assim a sua vida? Pessoa que marcou a minha vida? Bom, o pai marcou a minha vida porque era um homem forte, que tinha uma coisa do meu pai que eu herdei, que é o humor. Mesmo você estando assim nas piores situações da vida, eu acho que o próximo não tem que ficar com peninha de você. Então, eu sempre digo assim, pé ou morta, nunca de joelhos. Mas isso eu herdei do meu pai, que morreu como as árvores morrem em pé. Quer dizer, as árvores, a tua mãe não está morrendo em pé não, que está cheia de cupim, né? Por aí. Mas as árvores antigas que ficaram assim na história morriam em pé. Meu pai, infelizmente, foi um jogador que perdeu toda a fortuna na mesa, né? De jogo. E isso é um negócio que me entristeceu. Morreu de câncer, de sofrimento. Mas o lado bom dele, eu herdei, que eu tenho saudade desse homem. Vamos saber da galera da telinha. Leide, como é que pode uma ex-aeromoça agora ter pânico de avião? Essa é boa. Essa é boa, é verdade. Tem medo mesmo? Não, tem medo não, tem horror. Ainda, eu estava gravando no Nordeste, estava vindo no Jet Classic, um avião pequititinho. Fui no banheiro, para passar assim, né? Já chegando no Rio. A hora que eu abri a porta, não abriu. Eu tentei três, quatro vezes, a luz apagou, mas a portinha é desse tamanhinho o banheiro. Bom, é claro, entrei em pânico, gritei, desmaiei e cheguei aqui com a ambulância me esperando no aeroporto. Realmente, infelizmente, desgraçada. Depois disso, nunca mais? Não, entrei no outro dia, que eu tinha que voltar para o Nordeste. Ah, você anda normalmente no avião. Eu enfrento o meu medo. Você enfrenta. Eu tenho um negócio chamado claustrofobia. Mas, não sei, tanto que eu falei, quando eu morrer, eu quero ser cremada, não quero ficar lá debaixo da terra, não. É horrível mesmo. Agora, tem hora que eu sou tão neurótica nisso, que eu fico imaginando como é que eu consegui ficar nove meses na barriga da minha mãe, lá no dentro, né? Não é prematura, não? Não sou prematura, não. Nasci, não. Vamos saber aí mais uma da galera da talinha. Leide, você viveu numa época super conservadora e chegou onde está não só por causa da sua beleza. Você faria o que essas mulheres estão fazendo hoje? Colocar silicone, descer na boquinha da garrafa para poder ficar famosa? Você sabe que ela me fez uma pergunta? Eu, quando era jovem, tinha um programa de rádio e que eu era, assim, era o programa... Nossa, você tem coragem de falar essas coisas? Eu abordava tudo quanto era assunto. E hoje, eu acho que aquele meu programa era infantil, porque está demais. Não, não teria, não, meu amor. Não colocaria silicone na bunda, nem na frente, que estão colocando agora, né? No sexo da frente, nem no sexo. Não, não colocaria, não. Eu acho que as pessoas estão querendo se realizar, mas nada muito estranho no meu corpo, eu não gosto muito, não. Acho que a mulher tem que se valorizar. A mulher está perdendo toda aquela coisa gostosa, aquele mistério. Eu acho decote, uma gracinha eu uso. Eu acho mini saia, uma gracinha, mas garrafinha, boquinha de garrafa, aquele monte de bunda aparecendo por aí, não. A mulher está se desvalorizando e está perdendo o campo. Qual a mulher que você admira hoje? Que você acha que é bonita, não precisa de silicone, tem talento? Ah, eu... Quer que eu falo a verdade para você? Eu acho que toda mulher tem uma coisa bonita. A mulher tem um jeitinho, tem um sorriso, tem o seio, tem os braços, tem as costas. Toda mulher tem que explorar aquilo que ela tem de bonito. E eu acho que só a mulher que colocaria silicone, quando está com aquele peitinho que parece um limãozinho, ou que tem problema, teve um câncer, que aliás, tomem cuidado, mulher, está morrendo muita mulher de câncer, e pode se salvar, hein? O câncer pode ser salvo, é só você descobrir. Então, esse tipo de mulher, o resto não, o resto tem que ser... Tem que fazer academia, tem... O que você faz para se cuidar? Ah, eu paro. Olha o meu look aqui, ó. Dieta? Não, dieta, eu sou chocólatra. Aí não dá. Infelizmente, eu sou chocólatra. Mas eu como muita fruta e muitos legumes, eu sou chocólatra. E na sua vida profissional, quem é que mais, assim, te incentivou? Não, incentivo, realmente, na minha casa eu não tive nenhum, porque o paizinho era preconceituoso com artista, com aeromoça, com manicure, nessa época, né? Todo mundo prestava, né? E meu pai, então, ficava horrorizado de eu participar disso. Então, lutei muito. A mãezinha depois acostumou e meus irmãos foram se adaptando e hoje, claro, já passou tanto tempo, eles me respeitam muito. Mas você teve apoio de algum profissional? Não, não tive apoio de ninguém, não. Eu não tive apoio de ninguém. Nem dos amigos chamados índios que começaram comigo na Itacolomi, que eu, às vezes, falam, pô, dá para você dar uma mãozinha? Não dão. O que eu consegui foi tudo metendo pontapé na porta, ou do meu jeito carinhoso de ser amigo, não. Ninguém falou, Lady, eu vou te ajudar, vou te levar, vou te... Não, eu não tive nunca ajuda de ninguém. Lutou mesmo? Não, eu lutei de verdade. Não dei para ninguém, sabe? Não armei minha cama com nenhum produtor, nenhum diretor, nem nada. Eu sou eu, desse jeito, desde que eu comecei minha carreira. Isso aí. Vamos lá para a galera da telinha. Lady, você foi ou não foi a Ilda Furacão da época? Olha, essa da Ilda Furacão foi engraçado, porque eu, lá em Belo Horizonte, a única pessoa que usou o maio dourado, fui eu, num dos concursos que eu participei. Depois eu vou te falar esse negócio de concurso, como é que é, e quem largou o casamento fui eu, e quem namorou um padre na época fui eu. Então, ele era meu colega no debate, um homem muito inteligente até hoje, o Drummond, e eu soube que na época que ele, eu fazia assim, o tipinho dele, né? Agora, muita gente em Minas sabe que um pedaço desse Ilda Furacão é um pedaço da minha vida, mas foi muito fantasiada, é claro, que alguma coisa parece muito com a minha vida. E o resto é fantasia de Drummond, né? Mas, não sei se seria a Ilda Furacão, foi um pedaço da inspiração dele. Nós vamos dar uma paradinha agora, Lady, nós vamos para um rápido intervalo, e a seguir a gente volta com Lady Francisco, aqui no Vida Vivida. Estamos de volta, e o nosso papo de hoje é com Lady Francisco. Lady, vamos saber mais aí da galera da telinha. Lady, é verdade que você tem hábito de alimentar urubu? Fala pra nós um pouquinho essa história do carinho que você tem com os animais. Esse carinho é verdadeiro, chega a doer meu coração, amor, que eu tenho pelo irracional. Eu sempre digo que o Papai do Céu, quando criou o mundo, criou o animal antes do ser humano, porque ele gostava também de bichinho. Eu tenho um carinho porque, se você pegar um bichinho, você vai ver o olhinho dele, é muito terno, pode ser um elefante, pode ser um... Todos os bichos você gosta? Tudo, todos os bichos. Então, esses dois urubus, um dia apareceu lá na minha cobertura, e eu fiquei carinhando ele, e voltou, ele tava branquinho, porque o urubu é branquinho quando nasce. Aí botei um cordãozinho aqui no pessoas dele pra marcar, e tem oito anos que ele frequenta a minha casa, os dois. E é muito lindo, se alguém chegar perto, eles fazem assim, como se fosse atacar a pessoa, sabe? Te protege a minha guarda-posta. É, e eu tenho muito bicho, eu tenho muito bicho, eu tenho muito cachorro, eu tenho gato, eu tenho papagaio, meu papagaio é hilário, ele canta 30 músicas, eu tenho maritaca, eu tenho chabuti, eu tenho tudo, eu gosto muito de bicho. Graças a Deus, quase sempre eu sou síndica do prédio, pra não ter complicação, certo? E seus cachorros, quais são os nomes deles? Lady Di, Ticholina, Wolf Maia Jr., tem o bicho, eu tenho um cachorro que eu homenageei o meu bicho. E, ah, tem o Zé, Dodô, Pelé, Benel, tem muito bicho lá. E por falar em nome, diz aí o seu nome verdadeiro, que eu sou, porque é muito difícil. Ah, meu nome é Lady, Lady Schuque, Avola Morelli, Francisco de Bourbon. Por que são grandes? Não, é porque o Schuque é o nome brazonado da minha família, que vem do meu avô, papapá. O set, o, não, não é que é Lady Schuque, Avola Morelli, é da minha, que a minha avó italiana é do lado que tem, sangue azul. E o Francisco é do meu pai, que era árabe, quando chegou no Brasil, trocou o nome árabe, que trocava quando chegava aqui, pra não ficar aqueles nomes complicados, e é o Francisco. Aí eu botei o Lady, que meu pai disse que eu nasci muito empinada, sem chorar. Você imagina, eu no meio da barriga da minha mãe, nasci sem chorar, você viu como é que eu tava com medo, né? Então eu botei o Francisco, acho que é engraçado. Agora, é Francisco? Não, não, minha filha, esse negócio é outra coisa. Porque eu teve uma época que eu tava muito ruim, então eu achei que tinha que trocar alguma coisa pra melhorar de vida. Aí eu vi um cara fazendo numerologia. Aí eu fiquei louca, fui lá, troquei, fiquei um ano batalhando, mudei a assinatura, escrevia Francisco com U e S. Não inventou nada. Quando foi um dia, a mulher dele falou assim pra mim, ah, meu marido vai trocar meu nome que não tá dando certo. Falei, quê? Se não tá dando pra mulher, vai dar pra mim? Voltei pro meu nome antigo de novo, Lady Francisco normal. Não, nada de numerologia. Sem U, sem S? Sem U, sem nada. Como era? Vamos pra galera da telinha aí. Lady, eu queria que você contasse pra gente como é que é fazer teatro infantil. Então, então, eu nunca tinha feito teatro infantil. Aí me chamaram, eu falei, mas que saco que as meninas gritando no meu ouvido. E eu, quando tô fazendo espetáculo, eu não gosto de bala. Eu detesto que a chupação de bala é insuporta, falta de respeito, hein, gente? Quem vai teatro fica chupando bala lá. Duas crianças, não, é outra história. Eu fui fazer por fazer mesmo, tô apaixonada. São quatro anos que eu tô fazendo. Mas você ficou muito bem. Ai, Cruella, Cruella, você viu, né? Vale a pena assistir, gente, lá de Cruella. Tá muito legal, as crianças adoram. Adoro e eu tô apaixonada. O que elas falam no meu ouvido quando terminam, o beijo que elas me dão, é um presente fazer teatro infantil. E você gosta mais de fazer a vilã ou a boazinha? Ah, não, eu queria fazer a vilã mesmo. Porque todos nós temos um pouquinho de vilã, sabe? Então as crianças me xingam, me xingam e no final, elas ficam querendo logo falar que eu sou bonita, que eu sou linda. Não, e você tem aquela preocupação de passar as mensagens para as crianças. Isso eu achei muito legal, falar dos bichos, dos animais, para não maltratar, aquelas coisas. É, e sempre surge efeito, sempre. Ah, elas prestem atenção. Vamos lá, galera da telinha. Você já fez novelas, filmes, teatro, com o que você mais se identifica? Ó, pra falar a verdade, eu sou artista de tudo. Porque eu fiz circo, fiz o Globo da Morte muito tempo, eu fiz boate, sabe? Eu fiz teatro de revista muito tempo, fiz teatro sério, Shakespeare, Tennessee, Willis. Sou declamadora e televisão, nasci na televisão e cinema, já fui premiada em algumas peças. Eu quero é trabalhar naquilo que Deus me determinou. A sua missão é representar e eu faço qualquer coisa. Você vê que eu estou até hoje trabalhando. Quer dizer, ou numa coisa ou outra, ou mendigando o trabalho de pires na mão, ou trabalhando dignamente, mas estou aí. Gente, vamos dar uma paradinha pra você em casa e beber uma aguinha, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta com Leite Francisco. Estamos de volta para o último bloco do Vida Vivida. E a nossa convidada é a atriz Leite Francisco. Leite, vamos saber mais uma da galera da telinha? É verdade que você está há 12 anos sem namorado? Indiscreto. Virou marketing agora. Não estou sem namorado, não. Estou sem ter relações sexuais, é diferente. Porque o namorado não, eu namoro meus fãs todos, eu sou a namorada dos meus fãs. Mas por que isso? É uma opção. Eu achei que a mulher, eu acho, eu tenho certeza até, a mulher só pode ter relação quando você gosta da pessoa, quando você ama, quando é um companheiro, uma amizade. Eu não sou profissional do sexo. Por que eu vou ter um companheiro só pra falar que eu sou bonita, cheirosa e gostosa? Não tem atração por ninguém, não estou amando ninguém, estou quieta. Eu não fazer sexo não me põe histérica, eu tenho outros valores que eu descobri, você encontra outras coisas pra fazer e o sexo, se um dia acontecer, vai ser ótimo. Se não acontecer, eu já estou até acostumada, mas tudo bem. E o que você acha dessa história hoje, mulheres mais velhas com homens mais novos? Não, eu acho que isso não é dessa época, agora isso vem de séculos e séculos. É porque a mulher, sabe o que acontece? Mas agora parece que virou moda. Virou moda porque o homem, quando chega a uma certa idade com a mulher, ele já acha que a mulher já está cansada, procura uma garotinha. E a mulher agora está ficando mais esperta, já que está sendo abandonada, ela já tem um outro, um rapazinho. A gente até fala, pô, parece homem, né? O homem é que tem essa atitude, às vezes quando uma mulher faz uma barbeiragem no carro, eu falo, pô, eu que falo, parece homem, porque eu já ataco os homens logo, né? Você é bastante feminista. Eu sou. E acho que as mulheres têm razão. A idade, o problema, meu amor, é você ter esse amor com dignidade. Eu acho que a mulher tem que valorizar seu corpo, a mulher não pode se entregar a qualquer um por qualquer coisa. A mulher, o corpo é divino, gente. Não é pra ser usado assim, não. Então, se a mulher tem um rapaz, garoto, que está respeitando essa mulher, que ela seja feliz, não tem problema, que a felicidade, né? É tão certo. Tá certo, é isso mesmo. Galera da Thalinha, vamos lá. Por que você parou de desfilar para as escolas de samba? Eu comecei a desfilar em 72, foi até carnaval, foi sucesso, império serrano, que eu sou império serrano. Aí desfilei alguns temas, agora está tão depravada as escolas de samba, sabe? Todas, é tudo tão imoral, tudo tão perdido. Eu não quis fazer parte desse grupo. Eu resolvi cair fora, mas eu quero que elas todas sejam felizes e que voltem a ser aquelas escolas dos anos 70 e 80. Por falar em desfile, fala aí quais foram os concursos que você participou e por quê? Pois é, guria. O concurso foi assim, nós somos cinco filhos. Aí a mãezinha falava sempre assim, ai que menina feia, não sei o que é a lei de puxou a mãezinha, o olho muito grande e perna comprida, só isso que a mãezinha falava. Então, eu tenho uma irmã bem mais velha, que é do primeiro casamento, que minha mãe era viúva, falava, mãe, a senhora vai botar essa menina com complexo. Eu ouvia tudo isso, sabe? Ah, mas a irmã dela, olha que lindinha, que é a minha outra irmã mais nova. E eu nasci, falei, poxa, não vai ser isso não. Aí comecei a entrar em concurso, eu entendi em concurso de perna, porque ela falava muito das minhas pernas. Entrei no concurso de perna, ganhei dos olhos, ganhei misso, éter, misso, sei o que, e fui ganhando punhado, tudo tinha concurso em Belzonte, eu entrava. Aí fui miseroviária, porque eu trabalhava, fui mis Belo Horizonte, aí concurso de Minas Gerais, cheguei a vir com o concurso de mis Brasil. Mas então, eu não fiz isso tudo pra mostrar, não. Fiz pra mostrar pra minha mãe, que eu não era tão feia como ela achava. Depois, agora, depois que eu fiquei mulherona, grandona, a minha mãe falou, você é a mais bonita, seu corpo é o mais perfeito. Aí mudou. Agora tem uma pergunta da galera da telinha que tem a ver com isso que você tá falando. Você tem os títulos de Miss Pernas Bonitas e Miss Olhos Sensuais. De qual destes você se orgulha mais? Eu acho que meus olhos não são sensuais, eu acho que meu olhar é até triste. Eu sou uma pessoa engraçada, mas eu tenho olhar triste. Agora, minhas pernas, duvido que, enquanto alguém que tem igual. A minha perna não tem estria, não tem celulite, é perfeitinha. De baixo em cima, eu gosto mais das minhas pernas. Por isso que eu não uso muito elas. E vem cá, e seus filhos? Adoro meus filhos. Eles têm orgulho da mãe? Como é que eles são? Eu sou uma mãe severa, eu sou mãe moderna, mas sou quadrada, sou severa, eu não gosto de muita intimidade, muita coisa. Meus filhos não sentam na mesa sem camisa, meus filhos respeitam, não me respondem, nunca me responderam, sabe como é que é? E são pessoas do bem, são filhos de Deus, gosto demais deles. O Oscar Vitor, que agora é Oscar Francisco, trabalha comigo na peça, trabalhou nos Dálmatas. Andréia, ela é jornalista, mas ela trabalha com joias na Misterdã. E eles são, eu tenho uma filha adotiva também, que não mora aqui, mora no Buenos Aires, mas eu sou muito feliz, nunca tive um trabalho na adolescência, eu nunca tive trabalho com filho, eu não sei nem o que é trabalho de filho, porque eu passei uma vida tranquilona com eles. Você já é avó? Ah, não, menina, esse que é meu desgosto. Ai, nenhum dos dois. Ninguém me deu um neto. Tô louca pra ter um neto, tô louca pra ter um neto. Mas eles, tô separados os dois agora. Vai paparicar, vai ser aquela avó, coruja mesmo de paparicar. Demais, demais, demais. Isso aí, quais são os novos projetos? Bom, a gente, eu agora tô, fiz uma ousadia na minha vida, a gente montou um grupo que antigamente tinham aquelas companhias de teatro, companhia Maria de la Costa, Dulcina, de morar, tinha aquele monte de companhia que era Tônia Carreiro, lembra? Acabou tudo isso. Então, agora eu montei minha companhia, companhia de atores Leide Francisco. Meu filho, Oscar Francisco, me ajudou e montamos uma peça infantil, montamos a Mandraga de Maquiavel, que é uma peça muito difícil, onde tem a direção do Milton Correia, Milton Correia e Castro, que é um diretor maravilhoso, gente jovem, que trabalhou com a gente nos Dalmas. Tô cheio de entusiasmo com essa companhia, que eu quero fazer, assim, grandes projetos. Tô ralando, porque eu não tenho apoio de nada, né? Correio atrás. É, mas tô muito feliz e acho que vai ser um grande sucesso essa temporada. É muito difícil conseguir apoio no Brasil? Não, eu nem peço, querido. Eu vou fazendo, sabe? Porque o apoio é tudo um monopólio. O apoio é pra fulano, é belto, não sei o que. Se vocês pararem e pensarem assim, olha quem é que faz filme, quem é que faz teatro com apoio, são sempre as mesmas pessoas. É um monopólio que eu não entrei, não sei nem como se entra. Você nem entende por que isso? Ah, é, entender a gente entende, mas o que que adianta? Falar não vai adiantar nada, a gente tem que ficar do jeito que a gente dá. Tem que correr atrás. É, pode fazer. A verdade é essa. Sempre são as mesmas pessoas que estão trabalhando nos filmes, são as mesmas atores que têm os teatros, os apoios. São sempre as mesmas pessoas. Então, meu Deus, o que que eu posso? Tem que falar como eu tô falando. Se der certo eu falar e alguém puder ajudar, estamos aí. Isso aí. Vamos pra última pergunta do programa. Nossa galera da telinha. Como era ser a Lady Francisco tão avançada numa sociedade que era tão machista? A sociedade era, a sociedade é machista. Então, eu era avançada e sofri algumas consequências disso. Mas eu tenho muita personalidade, sou muito engraçada, sabe? Eu sou uma pessoa que tem muito humor. Então, conquistei muita gente. Agora, a sociedade ainda é machista. Nós conseguimos tentar nos igualar a homens. Nós nunca vamos ficar iguaizinhos aos homens. Peçem bem atenção. Nós temos que lutar pelos nossos direitos financeiros, que o homem sempre ganha mais fazendo a mesma coisa que a gente. Mas nós vamos ser sempre mulheres. E a mulher inteligente é aquela que deixa o homem pensar que ela é burra. E aí o homem, aí dá uma união legal, sabe? Quer ver eu te fazer uma pergunta? Eu sei de madrugada, tá nervosa. Você vai sair, vai parar no botiquinho, beber pinga de madrugada? Não vai. Eu vou pensar que eu sou uma prostituta, que eu sou uma outra pessoa. Não vão? O homem faz. Ninguém fala nada. E isso vai ser por muito tempo. E as mulheres que fazem isso agora, fazem porque estão enfrentando, mas não são felizes. O nosso lugar é dentro de casa, sair na hora certa, sair com um grupinho. Nada de muita coisa. A gente não nasceu pra exibir, não. A gente tem que exibir a hora certa pro homem certo. Ou se você é uma atriz, você procede assim. Mas nunca é machista a sociedade e vai morrer machista. Foi um prazer ter você aqui. Você tem uma vida muito emocionante. Eu achei muito legal. Eu tenho. Eu só queria deixar um recado pra turma, principalmente da universidade. A melhor época da vida de vocês é hoje. É quando vocês estão estudando, onde os seus sonhos são uma esperança pura. Onde vocês vão morrer de saudade quando vocês ficarem mais velhos. Onde vocês fazem amizade que no futuro vão ser aquelas pessoas que vão te ajudar. Ou não. Porque, mas pelo menos, é o lugar. A melhor época é ser universitário, gente. Aproveita porque não volta mais. Volta um dia que você vai dar entrevista com morrer. Eu morri de inveja de você. Olha, cuide do corpo, da saúde e da mente, da espiritualidade. Que aí vocês vão ser felizes pro resto da vida. Deus abençoe a todos, tá bom? Amo você, Jorge. Isso, esse programa vai ao ar no canal 16 da NET. E é pra universitários e pra todo mundo. Quer dizer, então todo mundo tem que cuidar do corpo, da saúde, né? É principalmente da espiritualidade. Que atualmente, né? Se você não tiver Deus, esse Deus vivo no teu coração, não adianta. A vida fica insuportável. Cuide do corpo, da alma e do espírito e vão ser felizes. Isso aí. Porque Jesus te ama, tá? E eu também. Valeu, Leita. Foi muito legal. Obrigada, amor. Quer te agradecer a sua participação aqui. E agradecer também você que participou aqui da nossa Galera da Telinha. E deixar um recado pra todos. Se quiserem participar aqui da nossa Galera da Telinha, é só mandar um e-mail para nosso endereço. TV Universidade, universidade com C, arroba universidade com C de novo, ponto edu. Até o próximo Vida de Vida. Um beijo. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho